Eu fiz um vídeo falando das versões caseiras de Street Fighter 2, que saíram na época do auge do jogo. Comecei mostrando o Fighting Street de PC Engine, que é o Street Fighter 1 do Arcade. Segui mostrando tanto de Street Fighter 2 de Super Famicom, Super Nintendo aqui do Japão, que tenho aqui. Pois o jogo vendeu a rodo, isso em todas as versões. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, até o Street Fighter Zero 2 eu acabei mostrando aqui. Além das versões de Mega Drive, Street Fighter 2 Champion Edition Plus e Super Street Fighter 2 The New Challengers. Falei também da versão de Game Boy, que hoje ela se tornou um pouco rara. E mostrei o port de PC Engine, que na época era considerado até então a melhor versão caseira do game. Esse jogo em rule card, aqueles mini cartões do PC Engine. Tem muita gente que falou também da versão de Master System, mas ela é um pouquinho posterior. Por isso eu não citei ela no vídeo. Eu vou deixar esse vídeo nos cards, caso você queira dar uma olhada. Mas nos comentários apareceu uma pergunta que eu achei bem interessante. Por que o primeiro Street Fighter de PC Engine, que é de 1989, foi lançado em CD-ROM? E Street Fighter 2 Champion Edition, que é de 1993, saiu em rule card? Já que aparentemente, o CD era uma mídia mais moderna, com mais espaço e tendência naquele momento. Só que pesquisando a resposta, cada vez mais via que os motivos estavam entrelaçados na história do PC Engine e seu sucesso. Pois foi por causa desse sucesso que Street Fighter 2 foi lançado em rule card. O sucesso foi tanto, tá? Que ele desbancou o Famicom ou o NES. Isso aqui no Japão, é claro. E nós vamos descobrir isso juntos no vídeo de hoje. Porque o primeiro Street Fighter de PC Engine, foi lançado em CD-ROM e sua sequência em rule card. Que na teoria, é uma mídia mais ultrapassada, digamos assim. Então, vamos começar logo que tem muita coisa pra contar. Então... Bora! Desde que o PC Engine foi lançado aqui no Japão em 1987, ele foi um sucesso absoluto. Tanto que foi o primeiro console de videogame a desbancar a líder de mercado Nintendo com o seu Famicom. Algo totalmente impensável até então. E claro, você vai me perguntar... E Sui, como o PC Engine conseguiu essa façanha? E a resposta é que por trás desse console, haviam duas gigantes. Uma era a NEC, a maior empresa de hardware e computadores do Japão. E dá pra dizer que até hoje, a NEC tem esse posto. Tanto que até mesmo o governo japonês tem participação acionária na empresa. A outra, a Hudson Soft. Que começou como uma loja de produtos de informática em Sapporo, em 1973. Até se tornar uma famosa soft house. Criando depois, franquias como, por exemplo, o Bomberman e Mario Party. Até aí, tudo bem. Só que claro, vem outra pergunta. E Sui, como que essas duas companhias se aproximaram, formando essa parceria? E a resposta é... Por causa da Nintendo. Hã? Isso mesmo. Por causa da Nintendo. Eu vou explicar. Em 1979, a NEC já dominava o setor comercial. Mas queria entrar no promissor e lucrativo ramo de computadores domésticos. E nesse ano, lança a série de computadores pessoais. Chamados PC-8000. E eu vou te falar. Ela se deu muito bem até o ano de 1983. Quando a Nintendo lança um tal de Famicom. E que faz com que as vendas do tal computador parem de crescer. No primeiro instante, parece não ter relação nenhuma direta entre as duas, né? No entanto, o PC-8000 da NEC era caro. Complicado e, de certa forma, limitado. Pois os softwares da época não eram intuitivos. Ficando restrito a tarefas mais simples. Como planilhas e textos. O modo mais avançado desses computadores. Ficava somente com os profissionais da área. Ah! E outro fator. É que a Nintendo não vendia o aparelho só como um videogame. Havia acessórios que turbinavam o Famicom. Como, por exemplo, o Family Basic. Que vinha com um cartucho para fazer programação. E um teclado baseado na linguagem Basic. E olha só quem eram as empresas que ajudaram a desenvolver esse projeto. A Sharp. Parceira de longa data da Big N. E exatamente, a Hudson Soft. Era possível até mesmo salvar a programação em uma fita cassete. Através de um gravador vendido também pela Nintendo. Eu tenho o Famicom Basic aqui. E talvez eu faça um vídeo explicando melhor. Afinal, era possível, entre tantas outras coisas, programar jogos para o Famicom. Já vinha até com um livro que ensinava como o próprio Super Mario foi feito. Incrível, né? Já pensou você fazer o seu próprio game lá nos anos 80? Outro acessório era o modem. Que tem até vídeo aqui no canal. E realmente, não era para jogar online. Pelo menos, não games. E sim, fazer apostas em corridas de cavalo reais. E também fazer transações bancárias. Agora, dá para você entender o quanto a NEC queria, entre aspas, passar a perna na Nintendo. Mas falta a segunda parte. A Hudson Soft. Como eu falei agora há pouco, a Hudson Soft tinha uma relação bem próxima com a Nintendo. Sendo até parceira em alguns projetos. Como, por exemplo, o Family Base. Só que, em 1984, a Hudson Soft estava desenvolvendo uma tecnologia inovadora de armazenamento. Que era mais barata que os cartuchos. E bem mais confiável que as fitas cassetes e disquetes magnéticos. Uma espécie de cartão de memória. Que foi oferecida a Nintendo, que recusou. E assim, as duas empresas, mesmo tendo alguns laços comerciais, se distanciaram. Esses cartões foram até utilizados comercialmente em outro computador da época. O MSX. Mas que não foi tão bem aproveitado. Lá, ele foi chamado de B-Card. Nesse momento, a Hudson Soft vai até a NEC. Tentando vender essa tecnologia. E essas negociações geram a ideia inicial do PC Engine. A maior fabricante e desenvolvedora de hardwares do Japão, a NEC. Se unindo com uma desenvolvedora de softwares e jogos promissora. A Hudson Soft. A ideia inicial era fazer o videogame mais compacto possível. Com jogos desenvolvidos pela Hudson. No formato de cards que eles haviam desenvolvido. Aqui no Japão, os jogos de PC Engine tem aos baldes. Tanto de Rue Cards, como de CDs. Pois a Hudson fazia jogos baseados em mangás e animes populares por aqui. E a grande maioria desconhecidos no restante do mundo. O que, em partes, é responsável pelo grande sucesso do console por aqui. No primeiro mês de lançamento, o PC Engine vendeu meio milhão de unidades. Logo no ano seguinte, em 1988, foi o videogame mais vendido do Japão. Destronando a Nintendo e o seu todo poderoso Famicom. E um dos segredos desse videogame foi a busca incessante por novas tecnologias. Ainda em 1988, em dezembro, lança um leitor de CD-ROM. Se tornando o primeiro videogame a suportar a mídia CD. Em 1989, toma 50% do mercado japonês de videogames. Números que dois anos antes, eram de 92% do mercado para a Big N. E assim, o PC Engine não parou. Lançando outras versões. Sendo um dos consoles com mais versões da história. Só para você ter uma ideia. Teve o PC Engine, o Core Graphics, o Core Graphics 2. O portátil PC Engine GT. Uma versão maior chamada LT. O PC Engine Shuttle. O Duo. O Super Duo. Nossa, é muita versão. E eu vou te pedir, guarda bem essa informação. Pois isso é o básico do básico sobre PC Engine. Eu precisava que você soubesse de tudo isso. Para você entender o porquê de Street Fighter 2 ter sido lançado em Rue Card. E agora, vamos para a explicação em si. A Hudson Soft nunca deixou de melhorar seus Rue Cards. E dá para afirmar, com certeza, que essa tecnologia vingou. Pois o Sega Master System também usou uma mídia semelhante. A própria Nintendo, hoje em dia, usa seus cartões de memória no Switch. E todos os cartões de memória, hoje em dia, tem algo baseado no que a Hudson criou lá no início dos anos 80. E no início dos anos 90, esses Rue Cards já eram bem diferentes. Inclusive, o cartão do jogo Street Fighter 2 era bem diferente dos anteriores. Colocando um Rue Card comum e um de Street Fighter 2, dá para ver bem como ele é mais gordinho, digamos assim. Podendo ter mais memória. Portanto, era um cartão mais parrudo. Só que esse não era o principal motivo. Lembro tanto de versões que o PC Engine teve ao longo de sua vida. E qual era o problema que isso trazia, Isui? A principal era a incompatibilidade das versões mais antigas com as mais atuais. Sério, o primeiro CD-ROM não era o mesmo do CD-ROM 2, que foi o último a ser lançado. Portanto, quem tinha os leitores de CD da primeira geração, não conseguiria jogar os jogos de CDs da última geração. E um jogo tão importante como Street Fighter 2 não poderia ser assim. Teria que ser compatível com todos os modelos lançados, desde o primeiro até o último. Pois o investimento e expectativa para o game eram enormes. Para você ter uma ideia, a revista Computer em Videogames número 138 falava das expectativas sobre essa versão. Que sairia antes da de Mega Drive, o que de fato aconteceu. Por pouco, mas aconteceu. E que pelas imagens que tinham, estava no mínimo igual a de Super Nintendo. Depois do lançamento na edição 142, fez um review completo. Com três páginas e deu nota 92. E por tudo isso, decidiram que Street Fighter 2 Champion Edition Dash seria lançado para o novo Urucard de 20 Mega. O maior jogo de capacidade de armazenamento até então para o PC Engine. E compatível com todas as versões do aparelho já lançadas. Inclusive os portáteis. Aqui no Japão, a NEC investiu tanto que foram produzidos três comerciais diferentes de Street Fighter 2 Champion Edition Dash. Claro que mostravam cenas de gameplay. Mostrando ser, de fato, a melhor versão caseira de Street Fighter 2. E claro, lançar um novo controle com seis botões. Só para jogar Street Fighter 2. A história dos videogames é incrível, né? Uma decisão aparentemente estranha. Como lançar um game numa mídia já ultrapassada. Entre aspas. Quando colocamos no contexto da época, faz todo sentido. Já imaginou o tanto de gente que teria um PC Engine e não poderia jogar Street Fighter 2? Por não ter comprado os novos Adyons ou aparelhos mais atuais da família PC Engine. E outra coisa. Eu falei mídia ultrapassada. Mas na verdade, é o nosso presente. Os cartões de memória dos celulares, câmeras profissionais e até do Nintendo Switch, são evoluções desses rule cards. Algo que eu sempre falo. A história é cíclica. Sempre rodamos e voltamos para o mesmo ponto. Para entender o presente, precisamos saber do passado. Por isso ele é tão importante. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Qual a sua versão favorita de Street Fighter 2? E de qual console? E de qual época? Está tudo liberado. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.